E aí piazada beleza como é que vocês estão tudo tranquilo show de bola bora ver os modos que sair hoje pesada temos oito modos tá temos o caminhão quem word e temos uma colheitadeira John Deere americana aí ó que show pesada então antes de nós viver né já deixa aquele like né já se inscreva também no nosso canal né pesadão aquela força lá que isso aí não custa nada e para nós ajuda bastante eu já vou começar diretamente com as colheitadeiras tá nós temos então a John Deere STS 5060 série 2000 ela foi fabricada aí entre 2000 e 2004 custa 132 mil né motorização aí chegando até 437 HP e o Graneleiro que chega aí até 19.121 litros né bastante coisa ele vem só ele tá não vem plataforma nada né vem só a colheitadeira mesmo tá olha que legal show hein então assim ó o que que ele tem aqui né a extensão ela vem assim sem extensão com 8.853 litros vem o suporte né suporte brasileiro da lona né ó e aí vem com a lona aí vem com uma extensão vai para 11.000 litros aí vai com a o suporte brasileiro da lona essa aqui vai para 9.000 é um pouquinho mais pequeno né nove mil e trezentos litros aí aumenta para 13.580 14.455 11.465 essa ela tem uma telinha aqui né isso olha tem uma uma tela né não é vidro é tela que mais 19.121 que daí é o máximo né ó 19.000 litros é uma capacidade muito boa né seu máximo é isso é o máximo mesmo pneus é Michelin daí no Michelin aqui tem vários tipos tá ó e vários duplado o neca com desenho invertido lá na traseira esteira e volta ao padrão aí temos mitas né mitas vem um pneu um pneu balão aqui na frente né e ele só inverte o desenho lá atrás né e as lanternas traseira aí o pisca né e o picador de palha aqui atrás nós temos 33 modelos né de picador de palha o cano de escape temos acho quatro quatro modelos cinco seis não sei modelos de cano de escape olha aí ó que legal show né e esse aqui assim assim o modelo é o modelo básico do ano né é o do filtro aqui do ar ó ele vai vai alterar o a entrada aqui do do filtro de ar né e o modelo né ele muda um pouco aqui atrás também ó o modelo 2004 e 2000 básico né ó legal e gps né inclui o gps o monitor lá dentro o modelo novo o rádio sim e não simples assim e números né que vai até seis mas o que aqui a o cano não é curto é curto normal e curto velho modelo velho né a configuração do motor 241 HP 323 341 e voltando para a 265 e placas e olha aí que show hein é legal o top pesada o monitorzinho ali do lado e vou ver aqui tem alguma coisa de animação porta barulhinho e abre liga-luz né e aí vem aqui só o top pesado mucho que hein o é o o o show da inústria touris médiis pesada nós temos então o case o pulma 145 né CVX, ele custa 126 mil, motorização ainda Até 203 cavalos Olha que show Aí aqui pneus Telebor, padrão Peso, largos Largos mais peso e padrão Michelin, padrão Peso na roda, largos, pesos E voltando ao padrão Mitas Só peso BKT, pesos e largos Verdenstein Também E voltando ao Telebor Motorização então, 145 CVX De 188 HP E 230 HP Que é o 160 CVX Só esses dois, solamente esses dois Tem aqui Algumas opções de cores, um tom De vermelho um pouco mais claro Parece Preto e cinza O cinza fica legal Tem umas cores de roda também Aí, ó Show, hein Olha aí Funcional monitor, né É velocidade Velocidade e RPM, né Que tá puxando ali Isso Velocidade e RPM Muito show, pesado Bonitão assim, né Ah, ele fica bonito assim, ó Vamos ver aqui Alguma animação Não tem barulhinho E o teto solar E o teto solar Legal, pesado Show, hein Muito show E nos caminhões, pesados Temos o Leezer T2000 Que é baseado no No Kenwood, né Ele custa 153 mil Motorização aí Até de mil HPs E tem muita configuração Pesado Aqui tem muita coisa Que é de se perder Aqui de tanta coisa Que tem, sabe É estrova Pra tudo quanto é lado Santo Antônio Cor, né Vou mostrar um pouco Por cima aqui Assim, ó Pneus Ele vem continental, né Estradeiro E fora de estrada, né O Nokia, né Olha aqui, ó Que legal Aí você tem Chassi Aí você bota um suporte Cartelino chassi Cano de escapes Você enche de De refletivos Ó, isso aqui são Fitas refletivas Tem estrovo Pra tudo quanto é lado Iluminação Pra tudo quanto é lado Esse negócio aqui Ó, você tem As fitas refletivas Vidro Spotlights Só que pra aparecer Aqui, ó Eu tenho que instalar O suporte de teto Aqui, né Vamos ver aqui Esse aqui Isso Aí aqui Vem Um monte de coisa Ó Giroflex Spotlights A grade do motor Acessórios frontais Não, é É muita coisa Estrobo no teto O que mais? Nariz aqui Do 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 Que você muda Não, é É cheio Cheio O que que é Esse aqui? Cromado Não, é Tanta coisa Que a gente Se perde aqui As cores Né, ó Tem Muitas cores Chassi Vamos 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 pôr um monte De cor aqui Pra gente Destacar, né A frente O que que mudou De frente Ali Me tá ofendo Deve ser Esses detalhezinhos Aqui Estrobo A grade Do motor Cor da roda Não É muita coisa Pesada Muita coisa Isso aqui Olha aí Que show Que show Tem os espelhos Retrovisor Ajustável Ó Ó Que massa Né É No mouse Aqui, né Direito e esquerdo Ó Olha aí Ó Dá pra deixar Bem reguladinho É muito top Isso aqui Olha Que show Hein, pesado Caminhãozinho Aqui Tá Top Cois Esquisita Aquele Aquele Rosa Ali, né Olha 50 Conto Pra arrumar Esse estraga No paralama Aqui Ah Muito show Esse caminhão Hein, pesado Top Mesmo, hein Daí Nas grades De discos Temos Uma grade Da Knoche A Cross Max 600 37.500 Ela é Baratinha Pelo tamanho Dela, né Os 6 metros De largura Precisa de um trator De 180 cavalos Mas pelo tamanho Dela Ela é baratinha Porque uma outra Com 6 metros Comparado com as padrões Aqui, né Custa 45 Então essa É um pouco Mais barato Ó Bonitinha, né Ela se dobra No meio Daí, né Pra você transportar Na rua Ela se dobra Aqui no meio Tá E o design Aqui, né É Só vai mudar O O sinal Aqui atrás As plaquinhas De segurança Aqui atrás Muito show, hein Nos carregadores Temos um pacote Da Potger Do modelo Faro Nós temos Por padrão Essa aqui A Faro 4010 Tá aqui A Faro 4010 Essa aqui Nós temos Por padrão Aí temos Outros modelos Lógico Temos uma maior Uma mais pequenininha Aqui, né Mas essa Da Faro Daí agora Veio mais Duas, né Veio mais uma Com A 4510 Com 29 metros Quadrados 29 metros Cúbicos Desculpa, né Não é quadrados E tem a outra Um pouco menor A 3510 Com 23 metros Quadrados E essa É a padrão Do jogo 26 26 metros Quadrados Entre elas A diferença É só É só o tamanho O tamanho mesmo, né Aí você Inclui o tubo O tanque De aditivo De silage Pneus Telebor Michelin BKT Verdenstein E voltando Ao Telebor, né Apenas isso Ó São Uma opção A mais Aqui Que a gente Vai ter De carregadores Né E pra quem Curte marca Né Pra quem Curte a Pottinger Né Então A gente Tem Aí Três modelos Num pacote Só, né Daí nos carregadores De fardos Nós temos Um pack Da Agroliner A PWO24 Custando 21.500 Pra fardos Quadrados Redondos E a PWO18 Custando 16.500 Também Pra fardos Quadrados E redondos A diferença É o tamanho Entre eles, tá Nesse aqui Ainda vai incluir Essa opção De você Escolher Aqui Com Essa proteção Ou não Aqui na lateral Configurações De rodas Tipos de rodas BKT Werdenstein Telebor Michelin O design Que você vai incluir Então Diversas tampas Aqui na lateral Ou sem nada São cinco designs Isso aqui Você tem que mandar Desdobrar Daí ele vai Baixar isso aqui Aqui Se você mandar Desdobrar Ele vai abrir As tampas Aqui ele vai baixar Essas Essas barras Dos dois lados Ele vai baixar O que mais Aqui também Ele vai baixar Essa barra Dos dois lados Aqui Ele não vai fazer nada Não tem nada O que fazer E aqui também não E tem as opções De cores Esse outro É a mesma coisa Ela é um pouquinho Maior Tem dois eixos E ele já vem Com a opção Dessa proteção Do lado Então aqui Você não tem como Tirar E mais As cores Daí nas ferramentas Frontais Mais pesada Nós temos Um pack Da Maxi De ferramentas E também Vem com Pesos Então eu vou mostrar Aqui primeiro Os pesos Tão Temos esse peso Aqui De 800 quilos Custa 300 reais Com opções De cores Só isso Só que Com ele Vem esses outros Pesos adicionais Você vai conectar Nesse Nesse primeiro Aqui Então De 800 quilos Você soma Mais 400 E mais 600 quilos Se você quiser Também tem opções De cores Ele é Basicamente isso aqui Você vai conectar Nada demais Só vai chegar ali Conectar E é um peso Adicional Daí nas ferramentas Frontais Tem o restante Do pack E daí elas são As ferramentas Frontais mesmo Então aqui nós temos Esse garfo aqui De 1000 litros Para todas as culturas Esse outro aqui De 1100 litros Daí é só Para silage Forrage Palha Restolho Essa outra concha Aqui para batatas E palha De 1725 quilos Basicamente As opções São cores Não muda muita coisa Acho que aqui Inclui Uma outra opção Que é essa Abinha do lado Aqui Cores também Coisinha simples Esse aqui também É para 870 litros Também é para palha Tudo mais Um rastel Tem mais um garfo Aqui Esse já De 1200 litros Outro de 1350 litros Concha De 800 980 E de 1393 litros As configurações Entre elas Basicamente São só Cores Mas bastante coisa Num pacote só E por último Nós temos um pack De silos Bunker Temos vários e vários Aqui Vários modelos Aberto Nas duas pontas Duplo Ou só de um lado De vários tamanhos 14 por 40 O que é isso aqui? Diferença? Ah, esse tem passarela Esse tem passarela Esse daí Não tem passarela É o mesmo tamanho Mas não tem a passarela Do lado Tem vários modelos São bonitinhos Esse estilo aqui É bem, bem legal Duplos Com passarela Sem passarela Né? Ó Aberto Dos dois lados Tem vários Ó, esse aqui Bem grande É 35 por 40 Né? Olha aí Bem grande Muito show Pesado Olha que legal Né? Bonitinho Né? Concreta aqui Tá legal Cara Esse desenho aqui De concreto Será que a gente Sobe aqui? Sobe É que não é difícil Subir aqui Se dá um jeito Bem grandinho Hein Pesado Olha aqui E bastante coisa Aqui sim Aqui dá pra subir Fácil mesmo Ah, legal Pesado Gostei do desenho Gostei da Da estrutura Desse 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 pack Aqui Né? Desses bunker Bem legal Mais pesada Eram só esses Os mods Infelizmente Hoje veio pouco Também Só oito mods Mas A gente tem que mostrar Né? Então Vou ficando por aqui Aquele abraço pra vocês Não esqueça De dar aquela força Lá pra nós Dão aquela força Se inscrevendo no nosso canal Caso não seja inscrito Deixa o like Compartilha o vídeo Beleza? Até o próximo vídeo Fui! 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 Obrigado.